Tudo o que esperei De um grande amor Era só juramento Que o primeiro vento carregou Outra vez tentei Mas pouco durou Era um golpe de sorte Que um vento mais forte derrubou E assim de quando em quando Eu fui amando mais Passei por ventos brandos Passei por temporais Agora estou num cais Onde há uma eterna calmaria Eu não aguento mais Viver em paz sem companhia Tudo o que esperei De um grande amor Era só juramento Que o primeiro vento carregou Outra vez tentei Mas pouco durou Era um golpe de sorte Que um vento mais forte derrubou E assim de quando em quando Eu fui amando mais Passei por temporais Passei por ventos brandos Passei por temporais Passei por temporais Passei por temporais Passei por temporais Agora estou num cais Passei por temporais Passei por temporais Passei por temporais E eu não aguento mais Viver em paz Sem companhia Sem companhia Todo o que esperei Nrique de um grande amor Era só juramento Que o primeiro vento carregou Outra vez tentei Mas pouco durou Era um golpe de sorte Que o vento mais forte derrubou E assim de quando em quando E assim de quando